Música Daqui até ao fim do mundo Não há muito que andar Talvez o mar não seja tão fundo Como parece ao olhar Talvez nem seja assim tão fundo Esse teu profundo olhar Se daqui até ao fim do mundo Não há muito que andar Há uma sombra no parque Há um carro a sair Não quero ser a tua sombra Eu quero ir Quero ir Quero ir Eu quero ir Há mais marés que marinheiros Foi o que eu ouvi dizer O tempo passa O vento leva Nem há muito a perder O mal não vai durar para sempre O vento em mim acabar E daqui até ao fim do mundo Ainda há muito para andar Há uma sombra no parque Há um carro a sair Não quero ser a tua sombra Eu quero ir Mas eu quero ir Eu quero ir E daqui até ao fim do mundo E daqui até ao fim do mundo Há uma sombra no parque, há um carro a sair, não quero ser a tua sombra. Há uma sombra no parque, há um carro a sair, não quero ser a tua sombra, eu quero ir. Quero ir, quero ir, quero ir, eu quero ir.